Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. A gente está aqui dentro do Congresso Nacional, um dia depois da eleição que deu o novo presidente à Câmara dos Deputados. Nós vimos o que aconteceu, ontem a gente conversou. E a gente está aqui hoje para comentar o dia. Foi um dia de muito trabalho, um dia de 500 reuniões. A gente conseguiu fazer com que não tivesse sessão hoje, a sessão vai ser só um mês de manhã, porque ontem o que a gente assistiu foi muito grave. E todos vocês ficaram o dia inteiro aí acompanhando a imprensa, lendo e se manifestando também das redes sociais. Nós tivemos a vitória do Centrão. O candidato Arthur Lira venceu por 302 votos. Queria chamar a atenção de uma coisa. Ganhar por 302 votos num universo de 510 é uma vitória muito forte do Centrão. Então o Centrão ganha essa eleição. O Centrão, o que a gente chama de Centrão, é um grupo que todo mundo vai lembrar do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é uma figura que nós conhecemos, foi preso, condenado. Ele está, se não me engano, em prisão domiciliar hoje em dia, mas ainda preso e condenado. Foi o líder do Centrão, promoveu aquele espetáculo aqui do golpe, a gente lembra perfeitamente disso. E ele é uma figura que era a síntese desse Centrão. Pois bem, então o Centrão tem uma prática clientelista, o Centrão tem uma prática muito vinculada à velha política do Tomalá Dakar. Aquela política que o Bolsonaro, durante a campanha, ele e os seus filhos, inclusive aqueles bastante investigados, por crimes que cometeram, sempre falaram que não faziam parte disso. Hoje, hoje, não só essa vitória do Centrão foi financiada pelo governo Bolsonaro, com emendas, com dinheiro, como eles vieram para a porta do Congresso Nacional comemorar a vitória do Centrão. Então hoje o governo Bolsonaro é o governo do Centrão. O Centrão ganhou essa eleição com 302 votos, e eu quero chamar a atenção de uma coisa, com 308 votos, você pode aprovar uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Ou seja, você precisa de 308 votos para mudar a Constituição brasileira. Então é muito grave o que está acontecendo hoje. Esta vitória do Arthur Lira, essa vitória da direita fisiológica, bastante envolvida em grandes denúncias e esquemas de corrupção com a extrema direita, permite a esses caras uma possibilidade de mudança de Constituição. Claro que não é simples, eles não vão ter essa votação em todos os projetos, mas é grave, é muito grave. Então, por um lado, nós temos essa preocupação. Por outro, o que nos cabe? Ontem mesmo, o que significa uma vitória do Centrão ficou claro. O Arthur Lira ganha a eleição, em ato contínuo, a sua primeira atitude foi desfazer o outro bloco, de maneira autoritária. Por mais que ele pudesse ter alguma razão regimental, porque houve realmente um atraso de seis minutos na inscrição do Partido dos Trabalhadores, do PT, parafraseando 2013, não foi por seis minutos. Foi por algo muito mais profundo que tem nessa casa. Mas foi um gesto autoritário. E nós acordamos, evidentemente, com essa ressaca autoritária de um grupo bolsonarista vinculado ao que há de mais antigo, mais nocivo da política aqui dentro. O Arthur Lira, quando fez a crítica ontem no seu discurso, ele disse o seguinte, esta cadeira não é um trono, esta cadeira é uma com outra qualquer. Bastou sentar na cadeira, se comportou como um rei absolutista e tirânico. Porque, claro, agiu de forma autoritária. Apequenou a sua vitória, inclusive. Que foi uma vitória de 302 votos. Mas o comentário hoje, na opinião pública, na imprensa, nas redes sociais, foi sobre o seu autoritarismo, não sobre a sua vitória. E, neste sentido, a oposição agiu bem hoje. Primeiro que a oposição agiu unificada. Desde o início do dia, a oposição se reuniu, falou que não aceitaria um gesto arbitrário, que não aceitaria fazer a sessão no dia de hoje, e exigiu que a gente fizesse uma nova composição de blocos para que pudesse ser votado só amanhã. A gente está caminhando, neste momento, para o Colégio Líderes, onde, provavelmente, esta relação será refeita. Isso está sendo discutido, vamos trabalhar muito no dia de hoje. Mas nós exigimos, todos os partidos da oposição, ameaçando obstruir, e aí a importância de agir em conjunto. A importância de agir de forma organizada dos partidos de esquerda, dialogando com os partidos também que não estão compondo o centrão e que não são de esquerda, que são poucos. Mas a gente precisa também entender o quanto esta correlação de forças precisa ser feita na sociedade. A partir do momento que nós discutimos com a imprensa, discutimos com a opinião pública e criamos uma pressão sobre ele, mesmo com 302 votos, tiveram que sentar, tiveram que conversar, e vão ter que, em alguma medida, também recuar. Isso vai ser fundamental nos próximos dois anos. O Eduardo Cunha foi preso, ele foi condenado. A prisão do seu corpo não significa que a sua alma, que o seu espírito, não possa estar vagando pelo Congresso Nacional e assombrando as relações que deveriam ser democráticas aqui dentro. Então há um espírito do mal vagando pelos corredores do Congresso. Foi isso que a gente assistiu ao episódio de ontem, um episódio extremamente autoritário. Então, neste ponto, acho que a oposição, evidentemente todos nós acordamos com uma ressaca, mas a gente agiu de forma organizada, agiu de forma contundente, e a gente hoje ainda vai ter muitas reuniões porque tem que estabelecer um protocolo de funcionamento aqui dentro que respeite as regras democráticas que são estabelecidas. O presidente eleito, ele é eleito por 302, mas ele é presidente de 1510. E a gente tem que exigir que as coisas aqui funcionem. Mas só tem um caminho. É a oposição agir unida. É a oposição agir junto à sociedade civil organizada. É a sociedade ter a sua pauta. E a pauta não pode deixar de ser. O enfrentamento a qualquer ruptura democrática. Hoje, um dos filhos do presidente já estava dizendo que agora é a hora de pautar projetos sobre armas. Porque, na verdade, é um grande negociador de armas. É um grande articuleiro dos interesses da indústria armamentista. É uma pessoa que quer ver a sociedade armada porque não tem qualquer apreço à vida, nem tem apreço à democracia. No discurso do vencedor da eleição de ontem, não houve uma fala sobre vacina. Não houve uma palavra sobre a importância da vacina. Então a gente está diante de algo que é um atraso civilizatório muito profundo. Então cabe à esquerda, cabe ao setor progressista uma ação conjunta, uma ação coordenada. Um diálogo profundo com a sociedade, com as pautas que interessam ao conjunto da sociedade brasileira. Isso tem que começar agora. Para em 2022, é de restabelecer a democracia derrotando o Bolsonaro. E se preparando para, a médio prazo, derrotar todo o bolsonarismo que ameaça a vida e ameaça a democracia brasileira. Obrigado a vocês que acompanham a gente. A gente vai voltar sempre daqui de Brasília. amanhã tem sessão, a gente vai estar aqui e a gente informa vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.